O Corinthians enfrentará o Juventude no estádio Alfredo Jacone em Caxias, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, para garantir a vitória. O timão terá que quebrar um tabu de 16 anos contra os gaúchos. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. A última vez que o Alvinegro Paulista saiu vitorioso contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul foi em novembro de 2008, com uma vitória por 2x1, com gols de Christian e Moraes. Se considerarmos apenas a primeira divisão nacional, o jejum é ainda maior. O último triunfo do timão fora de casa contra os gaúchos pela Série A do Brasileirão foi em setembro de 2002, com gol contra de Renato, o zagueiro do Juventude. A última vez que esses dois times se enfrentaram foi em outubro de 2022. O jogo foi lá em Caxias do Sul, resultando em empate por 2x2. Os gols alvinegros foram marcados por Juliano e Yuri Alberto. No entanto, o histórico geral do confronto favorece os corinthianos. Em 29 jogos, desde o primeiro encontro em 1978, o Corinthians venceu 13 vezes, empatou 9 e perdeu em 10 ocasiões. Fala Fiel, o que você achou desses números dos jogos entre Corinthians e Juventude? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!